Amortecedor dianteiro da SW4 2014, instalado há pouco mais de um mês, caiaba, e já estourou a bucha, olha aí, Netão como estourou a bucha Netão, olha para o amortecedor, está vendo que ele está torto, está vendo que está torto, em relação a bandeja, é isso mesmo seus senhores, colocaram aqui de maneira equivocada, torta e quebrou a bucha com menos de um mês, olha isso, e mais, colocaram uma bandeja empenada, venderam para ele uma bandeja empenada, está assustado, o Caminec inscrito de São Paulo, viajou mais de 2 mil quilômetros para fazer revisão aqui comigo, comigo não, com a área automecânica, eu não sou ninguém, aí eu pergunto para vocês, guerridos, por que as pessoas fizeram isso aqui, olha aí, agora vamos ter que tirar o amortecedor fora, tirar a bandeja, tudo, e esse aqui é um vídeo que eu estou gravando antes, essa introdução que eu estou gravando depois de ter gravado o React, quando eu vi a bandeja, olha só, eu gravei a apresentação do veículo, e quando eu vi a bandeja empenada, eu fiquei até quieto no vídeo assim, aí eu estou gravando essa primeira, essa introdução depois desse momento, mas que coisa, entristece né cara, por que o cara não faz isso, eu vou tentar explicar para vocês o que aconteceu nessa suspensão aqui, e mais uma revisão pós compra dessa caminhonete, beleza? Mas para isso você vem comigo até o final desse vídeo, senhoras e senhores, saltações, aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da G Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de caminhonetes, classe A, sim, o seu canal preferido, guerreiros, vocês viram aí, dá para acreditar, esse inscrito nosso de São Paulo, viajou único e exclusivamente para fazer uma revisão aqui, então, mas o Dimas também não foi não, o Dimas veio me ver, o Dimas tem uma saudade minha, é diferente, né Dimas? Guerreiros, é sensacional, guerreiros, sensacional, mais de 2 mil quilômetros para fazer uma revisão, nossa, que responsabilidade, meu pai, ô Senhor Jesus Cristo, que responsabilidade, gente, isso nos prestigia, mas também exige de nós uma seriedade, uma responsabilidade, algo, olha, impressionante, e aí vamos fazer uma revisão pós compra aqui, tem dois meses da compra dessa belíssima SW4 2014, e eu vou mostrar para vocês tudo o que vocês querem saber dela, quilometragem, o que será feito, o ano, o modelo, só que para isso você precisa dar like nesse vídeo, você ainda não deu like, Nilza, pede like de vez aqui, Nilce, fala, dá like, pede like, dá like nesse vídeo, mais, pede mais, mais isso, Nilce, vai, dá like, vai, dá like, depois que você der like, a gente mostra para você, vai lá, aproveitou, deu like, então vamos lá, agarrar na orelha, olha só, guerreiros, e quem melhor para fazer esse serviço aqui do que ele mesmo, Mr. Hilux, o senhor 4x4, olha o olhar tão penetrado, ele faz o raio-x da caminhonete já, guerreiros, e olha lá dentro, ele já mede tudo, olha aí, guerreiros, o que é isso aí? 22, vai, bandeja já foi trocada, a bandeja foi trocada aqui, isso aqui geralmente é etiqueta, garantia de, de alguma auto peça, geralmente, de peça que vende usada, e pelo ano aqui ó, 2002, 2022 ó, 2022, aqui tem um mês aqui, aqui é dezembro, Pedro? É, né, novembro, ó, dezembro de 22. Oi? Oi? Vai tudo encabulado aqui. Ih, bandeja tá empenada. Essa aqui ó, você viu como é que tá? Aham, guerreiros, olha esse aqui. Olha lá, olha aqui, olha a bucha, olha o alojamento da bucha de bandeja aqui, deixa eu me abaixar aqui, olha o alojamento de bandeja aqui. Não, tá visível o empenho da bandeja, né, não é pouco não, é muito, olha só. Ele falou, eu não fiz lá não, porque eu não confiei. Olha isso aqui, guerreiros. Venderam a bucha empenada. Vocês estão vendo aqui ó, o alojamento da bucha, olha aqui como que tá fora. Ó, olha o parafuso aqui, olha o eixo do parafuso. Olha como que tá fora isso aqui ó. Totalmente fora, meu amigo. Misericórdia. Aqui ó, a diferença. Olha a diferença. Só que a bucha não tá encaixada ó, a bucha não tá encaixada. Será que essa bandeja... Rapaz, rapaz, eu já vi uma coisa aqui que amargou minha boca já. Essa bandeja você trocou recentemente? Tá usada? É, não sei, eu pedi. Norma, original, eles trocaram a bieleta e essa bandeja aqui. Vai tá empenada a bandeja. Bom dia, o senhor tá bom, vai fazer no vídeo, hein? Já? Já. É, é uma pena, é por isso que eu... Olha aqui ó. Tem que baixar um pouco, olha só, olha aqui a bucha, o parafuso que tá passando aqui. Olha a bucha, como é que ela tá inclinada assim ó, o senhor tá vendo? Tá, tá, é bastante inclinada. Agora olha o lado de cá pra você ver como que é, ó. Paralelo. E essa bucha aqui ó, tá afastada da bandeja. O senhor comprou a bucha de bandeja original e nova? É, me falaram isso aí. Porque a bucha de bandeja, quando é original, não sei trocar a bucha, porque já vem na bandeja. E vem encaixada, né? Porque não tá encaixada. Então, aqui tirada, ela tava toda expandindo pra fora, toda uma figada. E fala que, um mês depois, vai dar um reaperto, tá bom? E repaz aí. Rapaz, olha, eu vou falar pra você o seguinte, eu tenho uma etiqueta aqui, né? Mas isso aqui é só a etiqueta de... Tem um mês que eu tô aqui. Exato, tá aqui ó, 22, tem um dezembro. Eu não sei o que que significa esse etiqueta aí. Se é o de... O mapa deles não é envenada. Ó, 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 a distância da bucha. Ó, daqui até aqui. E olha daqui pra cá, tá vendo a distância? Bem diferente. É verdade. Aí você vem dessa outra aqui ó, pela distância. Poxa vida, hein? Porque eu não notei ele puxando, apretando nada não. Eu tenho um barulhinho, se depois você andar com ele no paralelo e fico, assim, ele faz um barulhinho. Parece que tem uma arruela aqui dentro, que é batendo. A caminete tá muito boa mesmo, a gente vê que ela só tem aquela sujeira de asfalto, sabe? Ela não tem barro, não tem... A caminete tá laranjada igual aqui, senão. Não. Ó, quatro motos de caiaba, beleza, bom demais. Trocou a mola também, que tava batendo seco. Sensacional, guerreiros. Guerreiros, nós vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou... Vamos tirar essas duas bandejas fora aí pra gente examinar elas. Vamos examinar essas bandejas, mas... Infelizmente... Vou tirar elas fora pra gente ver qual que é. Ó, a gente bate o olho assim, ó. A gente bate o olho aqui, ó. Tá vendo? O pivô, ele tá fora de lugar aqui. Esse pivô tá de um jeito, esse pivô tá de um outro ângulo. Porca diferente, ó. Uma porca castelo. Uma porca... Travantes. E aí, guerrilhos, complicado, hein? Complicado, hein? Eu não sei como é que... Não sei o seguinte. Eu não vou falar pra vocês que colocaram essa bucha de bandeja empenada. Eu acredito que empenou nessa... Não. Eu não sei. Eu vou ter essa bucha de bandeja fora ali. Mas o original... Nova não é. E o original... Hoje, o original vai ter que pivô, né? É real. Não, não é. A bucha de bandeja original vem que pivô, com busco, com tudo. Não tem que fazer a porca aqui, ó. A bucha de bandeja original não vem com essa porca. Eu falei isso aí pra eles aqui agora. Acabei de falar isso aqui no vídeo agora, filho. É, guerrilhos, nessas horas a gente vê por que as pessoas viajam dois micromp de revisão aqui com a gente, cara. Graças a Deus. Vamos honrar esse prestígio do cliente aí. Mas até assustei. Você viu que eu fiquei em silêncio ali, olhando? Eu fiquei olhando, examinando. Porque eu não tô entendendo. Vocês me pegaram aqui o react. O react do Netan aqui. Eu não tô entendendo. Brincadeira, hein, guerreiros. Brincadeira. A caminete tá muito boa. E esse vazamento aqui? Lá do filtro. Tem lá de cima. Mas no bujão aqui também tá vazando. Pode ver que tá mais merejado no bujão. Vou ter que tirar fora aqui. Vou dar uma lavada aqui embaixo aqui dela. Conferir tudo isso aí. Uma revisão pós-compra, guerreiros. E o escrito nosso aqui. Vocês viram aí? Colocou o motor que carregado. A puxa de bandeja ali. Não sei. Algo errado. Não tá certo essas luzes de bandeja aí. E aí? A única coisa boa que eu gostei dos caras falar foi isso aí de passar lá pra dar um reaperto. Olha que legal. Até nessa caminete aqui. Ralux cabine em cima. Ó, parafuso de bandeja frouxo, ó. Então, é legal. Após um alinhamento, um serviço de bandeja, você vai pra reapertar. Essa caminete aqui vai ter o... Essa caminete tem o... O vídeo dela, tá? Explicando com mais detalhes esse problema aí. Beleza? Tem mais detalhes. Então, essa aqui tem o vídeo dela. E aqui do inscrito nosso. E como é vídeo de inscrito que viajou de São Paulo, obviamente, tem que ser o vídeo de sabadão. Então, daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão, ao perito Migue, e lá o encarregado do seu Luiz. Olha lá, já tá conversando com o inscrito ali. Olha lá. Esse encarregado tá demais, hein? Deixa eu mostrar pra vocês mais um detalhe zebístico na suspensão. Infelizmente, eu tinha adotado a postura de não falar de outros profissionais, mas existem algumas coisas que o cara faz por ou má intenção, ou incapacidade, ou porquíssimo isso. Aqui é o mostrador dianteiro instalado. Caiaba. Certo. Muito bem. Parabéns para o inscrito. E aqui tá a bandeja. E olha só. Deixa eu dar um zoom nele lá. Olha lá. Tá vendo que o mostrador está alinhado em relação ao suporte da bandeja? Você olha aqui, tá alinhado. Tá vendo? Certo. Muito bem, Guirinhos. Esse lado aqui tá ok. Agora vamos do outro lado. Vamos do outro lado. Olha o amortecedor que pode ter sido instalado por um outro profissional. Profissional não, né? E olha a diferença aqui, Guirinhos. Do alinhamento do amortecedor em relação à bandeja. Olha lá. Olha que diferença, ó. Você vem aqui, ó. Ó. Aqui tem o quê? Dois, três milímetros de distância. E aqui tem o quê? Cinco milímetros de distância. Ou mais. Seis milímetros de distância. Montaram o amortecedor torto e aí, olha lá. Estouraram a bucha, ó. A bucha começou, está na iminência de se romper, ó. Certo? E o que é pior, Guirinhos. Para montar o amortecedor assim, dá mais trabalho do que montar certo. O que aconteceu? Ele não alinhou o amortecedor aqui no prato. Não montou no prato. O motor ficou torto e ele preferiu fazer aquilo ali do que tirar o amortecedor novamente, colher a mola, alinhar o prato e encaixar o amortecedor na posição correta. E olha lá. Olha aí. Impressionante, né, Guirinhos? Impressionante. E a bandeja, como já tínhamos previsto, olha lá. Olha o empeno da bucha. Olha em cima aqui, como a parte de cima da bucha está encostando no suporte e embaixo está bem afastado. Olha aí. Não é um bucha... Essa bandeja não é nova, não é original e ainda a lei de tudo está empenada. não foi empenada. Esse empeno não foi feito na instalação. Esse aí foi feito depois. Ou melhor, deu uma pancada e venderam para o cliente. Botaram uma bucha nova. Cara, eu não sei o que foi feito aqui. Eu sei que a gente vai ter que corrigir. Certo? Eu sei que a gente vai ter que corrigir. Está com uma... violeta nova de uma marca que a gente... Que marca que é? Eu nem conheço a marca aqui. Meu Deus do céu. Marca um palavrão, é isso mesmo? Meu Deus, você é Xana? Está um rindo ali, é Xana? É Xana a violeta? Rapaz, esse canal aqui é familiar. Não pode falar essas coisas. Vocês ficam rindo aí. Eu quero que a marca da peça, hein? Reiros, mais Xinguilinho impossível. Xana. Mais Xinguilinho impossível. Vamos... Nova, né? Então, mas eu não vou deixar. Vou passar... Vou falar para o cliente. Troca, nem... Eu não cobre a mão de obra. Não vou deixar, não. Eu não vou deixar, não. Beleza, senhoras e senhores? Não dá. Não consigo. Não vou deixar. Aqui, ó. Essa bandeja aqui também está melhorzinha. Está vendo a bucha certinho. Alinhada no eixo do parafuso. Mas está deslocada a bucha na bandeja. Do outro lado aqui está um piseiro. Do outro lado aqui está um forfé. Olha lá. Rapaz. Que coisa, hein? Guerreiros, protocolo águia. Tem que usar peça de qualidade também. Aí temos aqui o mostrador caia aba. De excelentíssima qualidade. E depois essas... Xana da vida aí. Como é que pode, hein? É, senhoras e senhores. Tem horas. Tem dia que a noite é assim, né? Olha aqui. No freio traseiro aqui. Já está fino também. Revisão pós-compra. Revisão pós-compra. Olha aí. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhada aí. Olha o encarregado e o Paulo aí, ó. O Paulo, nosso inscrito, trouxe a SW4 e o encarregado. Olha só. Show de bola, Guerreiro. Sensacional, né? Ó, a caminete aqui, ó. Chegou a mais dela, Guerreiros. 167.000 km. 1,67. Beleza, Guerreiros? 1,67. Uma revisão pós-compra. E vamos corrigir isso que você está dando suspensão aqui, ó. Vamos desmontar essa suspensão. Lavar, montar de volta. E vamos decidir o que vai ser feito aqui, Guerreiros. Beleza? Impressionante, né? Guerreiros, esse lado aqui está tão problemático aqui. Para vocês terem uma ideia, quando a gente esfrouxou a bandeja, ela deu um golpe aqui, ó. E ela enganchou, ó. Não sai, ó. Enganchou e não sai. A outra já está ali na bancada. Quando você afrouxa, já desce. E aqui, ó. Vamos ter que usar a ferramenta de impacto aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Olha isso, gente. Olha o mostrador. Agora, olha o mostrador, como o cara deixou. Olha isso aqui. Certo? Vamos do outro lado agora. Olha a diferença. Está vendo? Na hora que colocou, está torto, cara. Desmonta, faz certo, não faz. Nossa, cara. Estragou o mostrador. Meu Deus do céu. Impressionante, né? Ô, milionário, como é que é? O cara quis caprichar aqui, quis imitar nós aqui, mas não sabe fazer. O patrão foi nos pinos, onde segura. Ele quer que ele escapa os pinos, passando graxa nos pinos que segura a sapata. Tem que passar no regulador, onde trabalha, né? Não nos pinos. Ô, guerreiros, eu até estranhei essa graxa branca aqui. Falei, já passaram aqui, mas está sujo. Rapaz, o pessoal passou aqui, mas passou na trava. Meu filho, passar na trava para que a trava escapar, meu filho? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sem falar que a sapata está ruim. Você só lubrifica quando a sapata está boa. Essa não está. Não, também não é honestidade você deixar uma peça ruim no carro do cliente, Zeva. Zeva, também não adianta você deixar uma peça ruim no carro do cliente. Isso não é honestidade. Isso é desonestidade, inclusive. Não, não vou trocar, não, porque eu sou honesto. Não, meu filho, tem que fazer o que é certo. Beleza, guerreiros? Então, guerreiros, continuando aqui na análise. Olha isso aqui. Olha isso. Está vendo essa marca aqui embaixo do amortecedor? Está vendo essa marca aqui, olha. Está vendo essa marca aqui? Ele meteu o agrifo aqui e torceu esse amortecedor com o agrifo. Torceu para encaixar o parafuso. Que ainda assim, deu mais trabalho ele colocar esse amortecedor que estava torto, do que se ele tivesse tirado fora e colocado no lugar. Certo? Se ele tivesse desmontado o amortecedor e aprumado a mola certinho, terá dado menos trabalho do que isso aqui. Porque ele tentou encaixar isso aqui, olha. Menos trabalho. Olha lá. E sem falar, né, guerreiros? Cadê que lavou a mola? Vocês vão ver quando a gente montar esse amortecedor de novo. E ele prendeu a coifa, sem estar alinhado o prato e torceu toda a coifa. É brabo, né, guerreiros? Rapaz. E olha a bucha aqui. Olha a bandeja. Empenada no olho. A olho nu, você vai empenar a bandeja. Olha aí. Então, aqui fizeram uma coisa, a suspensão, que é complicado, hein? Complicado. Guerreiros, vamos fazer aquele momento especial. Vamos drenar esse óleo do câmbio. Como será que está esse óleo do câmbio? Ele tem tudo para ser original aí dentro, certo? E, portanto, está com 160 mil quilômetros. Vamos ver como está a qualidade dele. Vixe. Nossa. Vai chegar o dia que vocês vão sentir cheiro pelo zap. Pelo zap, não. Pelo YouTube. Nossa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha lá. Olha a diferença aqui do óleo de motor, fora do câmbio, está vendo? Esse marrozinho do câmbio, olha. Olha o cheiro. Rapaz, aquele cheiro de plástico. Sentiu, Sr. Paulo? Bom, Sr. Paulo está aqui, ele sentiu. Dá para ver, né? Não é mentira, não? Eu vou falar do cheiro de plástico, não é verdade? Churrasco queimado, é isso. Aí, guerrinos. Então, vamos lá fazer a drenagem desse óleo agora, deixar escorrer bem. Depois, tira o cara. Vamos ver os ímãs e fazer o protocolo águia. Certo? Sensacional, né, senhoras e senhores? Vamos... Essa caminheta, então, vamos dar uma emperequetada nela também no final. Fazer uma barba de águia. Ah, falando nisso, olha o encarregado da barba de águia aqui agora. Pai, você sabe fazer a barba de águia já, né, pai? Passar um sprayzinho nas portas. Quando ela descer daí, eu vou fazer o... Vou passar spray. É, a barba de águia, pai. Barba de águia. Isso. Todo passarinho tem a língua de cedo. Não, mas essa águia aqui é diferenciada, velho. É. É, guerreiros. Vamos tirar... Tirar o óleo. O biblioteco também já começou a soltar o tanque. Vai ser, guerreiros, uma geralzona, tá? Óleo diferenciar dianteiro, traseiro, caixa de transferência, caixa de direção, câmbio, fluido do radiador, tudo. Vamos dar aquela agarrada na orelha. Vamos lá, guerreiros. Vamos tirar o cárter agora. Olha isso. Essa junta tem que ser descartada, certo? Olha isso aqui, gente. Ó o celular, pingando o celular. Olha. Pingou no meu celular aqui, olha, guerreiros. Pra fazer melhores imagens pra vocês. As imagens também. Ixi, depois eu falo. Agora vai... Tá vendo, guerreiros? Olha lá. Olha, eu vou falar pra vocês o seguinte. Como que as pessoas falam que não precisa tirar esse carro, né, guerreiro? Me fala, velho. Qual que é a doideira que vocês... O que será que eles fumaram, hein? Pelo amor de Deus. Coloca na bancada. Primeira coisa, né? O ímã, quando ele vai retendo as limalhas, ele vai perdendo o magnetismo. Por isso que ele vai mudando o local, certo? Ele vai se... Mudando não, ele vai se movimentando, ó. Tudo bem que aqui tem um turbilionamento de óleo. Esse turbilionamento vai fazendo com que as coisas se movimentem. Mas ele tem que estar parado aí. Aí você passa o dedo aqui e aí se depara com isso aqui. Olha aí. É o ímã, isso aí? É o ímã. Olha o outro. Nossa! Aí, guerreiros, tá uma lama, certo? Você pode... Tem uma consistência de lama aqui na minha mão, ó. Aí, como vocês viram, Esses dois ímãs aqui é o que estavam mais deslocados, certo? Aí ele vai sobrecarregando. Aí ele sai dessa posição e vai andando pra lá e pra cá, ó. Só que no que ele se movimenta, Essa limalha que tava nele vai sendo liberada no óleo, ó. Olha como é que fica o óleo que vai liberando no limalho, ó. Vai até mudando a cor do óleo, ó. Aí essa... Esse metal aqui Vai entrando num câmbio de novo. Por mais que tenha o filtro, Você vai sobrecarregando o sistema de sujeira. Por isso, Protocolo Águia neles. E claro, o cárter, Olha como é que sai o cárter por fora. Vocês verão, daqui a pouco, Esse cárter protocolizado. Beleza, guerreiros? Pega na minha mão aí, pai. Toca aí. Zé Galdêncio, matador da Vila Vinténio. Tanque DSW-4 do pau. Saiu desta maneira do veículo E será lavado por fora e depois por dentro. Certo? Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, senhores. Como que quebrou isso daqui? Quebrou aqui. Quebrou aqui. Quebrou aqui. Isso é a Zé Bice clássica. Não tem o ferramental. Pegue o serviço de um carro diferenciado. Pegue o serviço de um carro que exige capacitação técnica de ferramental. E vai meter pancada aqui, ó. Isso aqui não tem aquela chavona que faz assim, ó. A chave da tampa aqui. Põe aqui e vira. Aí vai batendo com a ferramenta aqui, com o martelo aqui, com a marretinha. Vai batendo e quebra. Solta, solta. Mas aí. Olha como é que fica depois daí. E se dá um depoimento de vedação agora? Ah, Netão, não deu pra ver. Tá, mas você confia no serviço desse? E as outras coisas? E as outras coisas que foram feitas? Então, gente, realmente aqui o Zé Bice passou com vontade, hein? O Zé Bice passou com vontade. Eu tô na dúvida de contar quem é a oficina. Conta, fala. O que que eu falo? Eu tô com a vontade de contar. Não vou contar nada. Não vou nem a primeira letra. Não, nem a primeira letra que vão saber. Se eu falar a primeira letra. Qual que eu falo? Eu acho que eu vou falar a última letra, então. Não, não vou falar, não. Não vou falar, não. Guerreiros, enfim. Impressionante, né? Impressionante. E esse serviço aqui, do freio traseiro, Guerreiros, foi feito lá nesse lugar. Eu vim nesse lugar. Já na lubrificação aqui. Não, nota 10. Já na lubrificação, nota 10. Lá atrás, ok. Mas aqui, não. Exageraram na dose aqui do capricho. Beleza? Aqui é a trava. Não precisa. Nem é pro 10 fazer isso. Nesse mesmo lugar. Beleza, Guerreiros? Nota 10, né? Você quer saber aonde é esse lugar, né? Não vou falar, não. Não vou, não. Não vou, não. Não vou, não. Não vai, não. Ele não vai, não. Eis o protocolo águia. Troca do fluido do câmbio automático. Este é aquele mesmo cárter. Se eu falasse agora que eu tive que trocar o cárter, você acreditaria? Não acreditaria? Se eu falasse, ó, meus filhos, o seguinte aqui, ó. Aquele cárter teve que ter sido trocado porque não deu pra limpar, não. Mas não, senhoras e senhores. Este aqui é o mesmo cárter da caminhonete, revitalizado após o protocolo águia. Perceba a higienização do ambiente. Estes são os imãs de retenção de limalha, que agora você pega na mão, Guerreiros. Olha aí. Olha aí, Guerreiros. Vamos colocar certinho aqui, senão Renato Michelini não consegue assistir esse vídeo de sabadão. Renato Michelini, você está assistindo o vídeo de sabadão? Faz horas que você não fala nada, meu filho. Ah, não. Ele falou esses dias, né? Está sério. Vamos acertar aqui, Guerreiros. Olha aí, Guerreiros. O protocolo águia está pronto. E eu ainda ouço pessoas repetindo que isso é desnecessário na troca do câmbio automático. Aí, quando travam o câmbio, eles vêm dizer que óleo de câmbio não se troca. Óleo de câmbio não se troca quando é mal trocado. Aí não se troca. O protocolo águia é a maneira correta de fazer troca de óleo de câmbio automático. Estão vendo? Muito bem, meu irmão. Este é o serviço Top Gun. E aqui, nós temos as peças que irão passar agora pelo protocolo águia. Aqui está o módulo da bomba de combustível. Olha a sujeira lá. Netão! E de acidez, suja menos, Netão. De acidez, suja menos. Ah, é? E o que é isso aí no fundo? E olha aqui. Então, senhoras e senhores, diesel, ele tem essa natureza de fazer, de criar essa sujeira dentro dele, espontaneamente. Certo? Portanto, faça a limpeza do óleo do tanque. Se for usando diesel comum ou diesel 10, faça a limpeza do tanque. Guerreiros, e olha a altura da borra aqui na tubagem. Olha isso. Olha isso aqui. Impressionante, né? Impressionante. Ih, já entortou aqui, milionário. Você viu? Olha aqui. Entortou essa aqui, ó. Está vendo? Ó. Para baixo. Para baixo e para baixo. Essa aqui para cima. Tanta sujeira que entorta a lenta ali. Deixa eu pegar uma faquinha aí, Gina. Faquinha velha aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui, Gui. Com certeza, essa aqui é uma carbonização de 160 mil quilômetros, tá? Olha a altura disso aqui. Pode ser qualquer coisa. Não, vai sujar aí, né? Não, eu vou lá. Com certeza. Olha isso aqui, Guerreiros. Olha a sujeira. Meu Deus do céu. Olha a altura disso aqui. Olha lá. Olha lá. Olha isso aqui. Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, Gui, Gui. Está vendo? Olha o ângulo que está essa... Essa lenta aqui. Aí essa outra aqui. E essa aqui, ó. Olha essa aqui como está para cima. É tanta sujeira que empena. Impressionante, né, Guerreiros? Impressionante. Olha aqui dentro aqui, ó. Isso aqui estava solto já aqui dentro. Bom, talvez soltou agora que desmontou, né? Olha aqui essa peça solta. Aí, Guerreiros, isso aqui... Aí dentro... Olha isso aqui, ó. Olha lá. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Impressionante, né, senhoras e senhores? Então, o kart que estava aqui... Já está sendo montado ali pelo milionário, certo? E aqui... Está as peças que vão passar pelo protocolo AG agora. A primeira que vocês viram foi aqui... A junta... A junta... O protocolo... O câmbio, olha aqui... Junta tudo. Vamos colocar lá agora. E aqui vamos passar essas aqui pelo protocolo AG agora, Guerreiros. Deixa eu focalizar aqui para a gente fazer aquele antes e depois. Vamos lá. Eis o protocolo AG. Guerreiros, a gente falou para o cliente aqui, ó. Paulo, infelizmente, rapaz, estava muito carbonizado. Tivemos que trocar a peça. Pegamos tudo novo original, beleza? Ele falou, não, pode fazer tudo aí. Tudo novo só que não, Guerreiros. Este é o protocolo AG de descarbonização, Guerreiros. Não sei se lembram como é que estava aqui, a altura que estava isso aqui. Olha lá agora. Netão, mas parece novo, Netão. E aqui por fora? E por fora, então? Olha isso. Ah, e claro, né? Ó, lembra que estava amassado? Acho que era essa aqui, né? Olha lá. Todas agora devidamente no mesmo ângulo, Guerreiros. Sensacional, tá vendo? Olha lá. Mostrei para ele tudo isso aqui na hora. Olha. Olha que limpeza, gente. Olha que limpeza isso aqui. Lembra esse tubo também aqui? Olha lá. Aqui eu passava aquele estilete aqui e chega a sair a bife aqui, Guerreiros. Olha isso. Netão, mas parece novo, Netão. Parece novo. Protocolo AG, olha lá. Sensacional, Guerreiros. Nota 10 aqui também, ó. Lembra? Então, Guerreiros. Este aqui é o nosso modo de serviço na descarbonização. É dessa maneira que a peça vai voltar para o veículo, certo? Está sendo montado ali, certo? Vai ser feito, sendo feito. E como é o vídeo de sabadão, tem que ser surtidão, né? Eu estava falando da descarbonização. Eu corri aqui, eu volto lá já já, Guerreiros. Camionete nova instalando o kit altura by Águia. Essa aqui já está pronta. E essa aqui vai fazer balanceamento aqui, Guerreiros. Aí vocês estão vendo o contraste entre a sujeira da camionete e das rodas. É que a gente lavou as rodas para balancear, Guerreiros. E essa camionete aqui daria quase que um caos de oficina. Esse crente trocou a caixa de direção e a camionete ficou vibrando. Aí, ó, foi o balanceamento e tal. Fiz o balanceamento, só que tinha uma cruzeta bem ruim no cardame também. E aí, trocou essa cruzeta. Que não tem nada a ver com a caixa de direção. Mas aí balanceou e trocou a cruzeta, beleza? Então, essa camionete nova aqui, Guerreiros. Colocou o kit altura by Águia. Certo vídeo de sabadão para vocês ficarem sabendo. E ali está o milionário engarrado na orelha do 10W4 Paulo. Olha aí agora. Daqui a pouco eu mostro protocolo aí, Guerreiros, a sapata traseira. Beleza? Sensacional, né, Guerreiros? Sensacional. Então, é isso aí. Voltando a falar da descarbonização aqui. Olha aí as peças, Guerreiros. Agora. Ligação recebida, gravação interrompida. Eu estava lá na transição da camionete, mas já vim aqui nas peças do coletor de admissão aqui. Então, senhoras e senhores, desta maneira a gente faz o serviço de descarbonização aqui na Águia Automecânica, certo? Eu vou até ajeitar aqui e vou tirar uma foto. Porque isso merece uma foto, não é mesmo? Então, está aqui. Vamos fazer toda a parte necessária da revisão da SW4 Paulo ali. Show de bola, hein? Claro, na hora de abastecer, tudo vai ser sangue espanhol. É isso aí. Vamos lá, então. Você já deu like nesse vídeo, né? Eu não preciso pedir like para um vídeo como esse, preciso? Acho que não, né? Muito bem. Olha aqui. Tanque protocolizado. Show de bola, né? Netão, e essa mancha aqui, Netão? Isso aqui é uma borracha. Zé Frisinho? Zé Frisinho, isso aqui é uma borracha. Vamos jogar terra no seu olho, Zé Frisinho. Vamos arrumar uma terra para jogar no seu olho aqui. Você escapou agora, viu? Você nem uma terra para jogar no seu olho aqui, não jogava. Isso aqui é encadido, querido. Isso aqui não sai, ó. É uma borracha, ó. É uma borracha. Isso é... Grudou nela aí. Olha aí. Está vendo, querido? E olha só aqui. Aqui, querido, como eu mostrei no primeiro vídeo, o cara não tem ferramenta e quebrou a tampa. Já mostrei essa ferramenta em vídeo, né? Aquela aranhona que pega aqui assim, ó. Infelizmente, o nosso amigo foi mexer e não sei quem foi e fez essa lambança aí. Agora o tanque limpo, higienizado, vai voltar para o veículo aqui agora. Olha aqui. Começou a higienização, guerreiro. A carbonização. Olha os parafusos. Está só no começo. Milionário está travando. Olha aqui, ó. Olha aqui. Milionário. Vocês escutaram o barulho do ar, né? Ele limpando a tubulação do tanque aqui, ó. Você não tinha mostrado antes, né? Olha aí, ó. Limpou a tubulação do tanque. Olha na mão dele aí. E estava passando o ar nela, está vendo, guerreiro? Olha lá. Olha o capricho ali. Agora, dando talento ali. Está vendo, senhoras e senhores? Protocolo águia. Como não podia deixar de ser, troca total de lubrificantes. Olha isso aqui, guerreiros. Como que estava esse óleo diferencial traseiro. Olha isso aí. Estava feio também, milionário? Aí tem um pouco no dianteiro também. Mas estava desse jeito aí, né? Olha, guerreiros. Protocolo águia. Limpou em volta do bujão, certo? Colocou ali. Deixa escorrer bem. Olha lá. Deixa escorrer bem. O fio de azeite. Você quando limpar o mais possível. Aí a gente coloca o sangue espanhol novo aí. Beleza? E claro. 75W90 LSD. GL5. GL5. Não vai nessas lombra de internet aí falando que GL4 pode colocar também não. Não vai não. E aqui na bandeja, guerreiros. Já está as bandejas prontas. Filme ou narelas? Essa bandeja é a nossa ou é a dele? Já está. Já está no jeito aqui. Vira o seguinte. A gente olhou bem. Aquela bandeja. Aquelas aqui. Uma está empenada. Está obviamente descartada. Certo? A outra. A bucha escapou. Cadê onde? Aqui. A bucha além de estar... O cara colocou errado que está torta. A bucha está saindo de dentro aqui. Está vendo? Aí o que eu pensei? Ou eu faço como Gilberto Pitarello e mando no torno fazer uma bucha de bronze grafitado que foi minerado na lua de Saturno pelo ônibus espacial Apolo 25, trazido pelo velho gendar astronauta num cometa. Ou eu faço com esse bronze. Não é Pitarello. Ô Pitarello, você não falou essa pergunta não, meu filho. Ou a gente colocava duas bandejas novas com garantia aqui da Águia. Porque já pensou se eu faço um serviço de suspensão aqui, guerreiros, essa bucha fica escapando lá em São Paulo. Quem vai trocar? Por mais que não for garantia da oficina. Não seria garantia da oficina porque eu não tinha trocado a peça. Agora imagina o transtorno que o Paulo teria se ele tivesse que trocar essa bandeja lá em São Paulo, nesses lugares aí que essa caminhete passou. Portanto, senhoras e senhores, a gente decidiu o quê? Colocar as duas bandejas novas. E estamos fazendo a avaliação desse amortecedor aqui do lado de cá. Certo? Esse amortecedor que foi montado errado ali e teve o problema de... Teve o problema de... De o cara meter a grifo nele e torcer. Beleza? Aí fazendo a troca total embaixo aqui. Sensacional. Aí vamos montar a parte de cima. Acho que foi montado o coletor lá. Agora foi na parte de baixo aqui agora. Olha só. Vamos falar a verdade, né? E o sangue espanhol aqui, guerreiros, ele é um sangue alienígena. Aproveitando que estamos falando de Saturno. Olha só. Um sangue... Mel de jato aí. Olha a cor desse óleo. Olha a cor desse... Olha aqui. É sensacionalmente limpo o óleo. Beleza? Nota 10, né? Nota 10. Aqui está o freio traseiro. Tira essa campanha da minha aqui. Aproveita que você está me olhando quando está de trabalhar. Olha. Você está me olhando quando está de trabalhar, então? Caiu o barulho, pessoal. Caiu, quer fazer barulho. Olha só. Arro! Protocolo Águia. Guerreiros, o protocolo Águia está aqui. Aplicado. A lubrificação na sapata é nas partes móveis. Aqui atrás. Aqui no apoio da sapata. Lá em cima. Aqui é trava. Não pode. Aqui é trava. Não pode. Não vou falar que a oficina que fez isso, não. Vou falar que é grande. Conta. Fala. O que que eu falo? Fala. Beleza, Guilherme? Então está pronto. Feitinho. Beleza, Lucio. Show de bola. Então é isso, senhores e senhores. Vamos colocar as duas buchas para garantir. E vocês vão concordar comigo, certo? Ah, detalhe. Essa bucha aqui, essa bandeja é original, mas é usada. Semi nova. É de um lote de suspensão que eu comprei em um leilão. Tá? Não é nova, nova, nova. Certo? Melhor que aquela, eu garanto. Está embuchada com pivô, certo? Guerreiros. É melhor que paralelas, inclusive. Beleza? Fique claro também, tá? Guerreiros, está eu, milionário e muso. Dupla chocolatinho do BDA aqui agora. Gostei. Estamos olhando para esse amortecedor que foi zebada. Certo? O amortecedor é novo, verdade. Guerreiros, mas vamos lá. Essa bucha veio pelo menos de São Paulo até aqui, torta, forçando. Ela está desgastada lá dentro. Olha lá, o remanchado dentro do tubo. Lá, ó. Vamos desse lado aqui. Olha lá. Aqui começou a romper a borracha já. Olha o remanchado aí do lado, ó. Está vendo? O cidadão lá pegou a grifa aqui, ó. Pega uma grifa ali. E carcou aqui assim, ó. E meteu ali. Meu Deus do céu, no vídeo, meu filho. Nunca faz isso no vídeo. Milionário, me explicando o que ele errou na montagem aí, milionário. Aqui, ó. Esse parafuso tem que ficar retinho aqui, ó. Para ele dar certo lá no prato onde encaixa, lá no... Na suspensão, no suporte, né? Porque senão ele não entra. Você vai ter que forçar para você encaixar lá em cima. Aí, Guerreiro, o que ele fez? Ele meteu a grifa aqui, de jeito aqui, ó. Está vendo? Para torcer para encaixar a bucha. Certo? Ele meteu a grifa aqui para torcer. Tanto é que... Olha esse limite aqui para eu mostrar aqui. Tanto é que ficou esse remanchadão que eu mostrei já antes. Junta essa bucha forçando. Essa... Essa bucha que está forçada. Já está estourada por dentro, certeza. Essa coifa toda embolada. A coifa que estava torcida. Ela voltou, mas ela não volta. A gente tirou a braçadeira para ela voltar. Tirou a nova ali. Pega a nova lá para mostrar ali. Olha lá o almocedor lá. Aqui, Guerreiros, ó. O almocedor novo está aqui. E vocês viram que o milionário tirou aqui? Vamos botar a bucha de pneu. Olha a coifa como é que é. Olha a coifa como é que é. Olha a coifa como é que é, Guerreiros. Está vendo? Retinho. Primeiramente você prende a coifa. Ache tudo. Tirou o martinou, prende a coifa. Olha lá. Olha a bucha aqui. Como é que é uma bucha nova? Não tem remanchado por dentro, ó. Aí nós montamos com o pneu. Juntando todos esses fatores que vocês estão vendo. Esse forçado aqui, ó. Esse forçado aqui, com certeza comprometeu essas soldas. Certo? Tem uma ruptura interna nessas soldas aqui da arte. Esse contexto aqui, vamos condenar o morcedor. Vamos condenar. É novo, é novo. Não é garantia. É novo. E nós vamos condenar ele, beleza? É a mesma situação das bandejas ali. Trocaram as bandejas, mas a Zé Bisse da bandeja foi terrível. Aqui mesma coisa. Então, vamos colocar o morcedor novo. Quando estiver montado lá, vocês vão ver a diferença. Beleza, Guerreiros? Então, milionário, pode colocar aí. Põe um novo ali. E nesse caso aqui específico, levando e acontecendo que o outro morcedor é novo, vamos trocar só um. Entendeu? Esse aqui está condenado. E aí, Edu, vai ter um vídeo aí no canal. Eu não sei se vai ser antes ou depois deste. A gente trocando os parafusos de bandeja da Hilux Cabine Simples. E lá eu comento que quando você vê algo defeitoso, desmonta, vai checar. Se a gente tivesse feito somente o encolhimento da mola aqui e acertado o alinhamento da peça do suporte no amortecedor e colocado de volta, teríamos um problema. Houston, you have a problem. Houston, we have a problem. Vocês estão conseguindo ver o defeito aí da aça do amortecedor? Primeiro, está empenada. Está empenando aqui. E olha, tem essa mancha aqui. Está vendo a mancha escura? Aqui está clara e aqui está clara. Olha, tem essa mancha escura aqui? Aqui é onde está empenando. Forçou. Carcaceou. A haste ficou pegando a carcaça aqui. Ou seja, acabaram com a vida útil desse amortecedor. Estava na iminência de se romper. Juntou toda essa análise que a gente fez aqui na parte de baixo. Culminou. Ou essa haste assim, ela corroborou com o nosso diagnóstico, a nossa posição, com a perícia que a gente fez de... Olha, roda aqui, menino. Dá para ver o empeno, olha. Olha lá. Olha lá. Está vendo o empenar a haste aí? Empenou a haste, guerreiros. Empenaram a haste por Zé Bisse monstruosa. Mostrador condenado. Já repito, não é garantia. Vamos colocar um novo. Já está pronto aqui. Vamos colocar um novo aí. Beleza? Estou fazendo todos os detalhes aqui que o Paulo pediu. E ele vai, obviamente, assistir o vídeo. Vai passar para o pessoal. Estou explicando aqui que eu não estou colocando uma peça nova. Estou explicando porque estragaram a peça nova. Beleza? Vamos na parte de cima da revisão agora, guerreiros. Vamos abastecer o motor. E vamos fazer o pacote completo do Baiag aqui. Olha lá. Olha só o que temos colocando ali, guerreiros. Badal B12 Premium. Olha. Olha que momento épico da manutenção. Quando abastece o lubrificante do motor. Ainda mais o menino chinês. Com mão de funil. Garrado na orelha. Olha isso. Aí que isso. Eu não sei se é uma evidência de qualidade. Mas quando você coloca um badal no motor. Você dá partida. É impressionante. Instantaneamente. O muda o cheiro da fumaça. Né, China? Na hora vira o cheiro do badal, né? Que cheirinho doce. Impressionante. E claro, né, guerreiro? Sangue espanhol. O 10W40. Sangue espanhol. Vamos abastecer ali, ó. Aí, guerreiros. Essa Hilux aqui é 7 litros, certo? Se ela é 7 litros e o badal é 500ml. Então você tira esses ml do badal. Da troca de óleo. Da quantidade de óleo que você vai colocar no motor. Até no orçamento, viu? O Dick Vigarista. Aí, o que acontece, guerreiros? Você coloca... No caso aqui, não é 6,5. Vamos colocar 6,2. Vai ficar com 6,7, 6,8. Depois a gente acerta o nível, tá? Para não ter problema de ficar excesso nem nada. Então o ideal é acertar depois o nível. Vai, mim. Pode trabalhar. Minha chinês já quer ligar. Liga, ele quer trabalhar, guerreiros. Show de bola? Sensations Nails. Nota 10, né? Isso. Nota 10. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Guerreiros, completando a serviço de limpeza do tanque, obviamente não podemos deixar de não abastecer com óleo novo, né? Tem que trocar o combustível. O combustível que tem que ser trocado é abastecido o óleo novo. Tem que ser abastecido o óleo novo. E quem é melhor que fazer um serviço tão técnico como esse do que ele mesmo? O menino chinês. Olha só, até a pedalada dele é elegante. Vocês viram que tem uma elegância? Tem uma destreza no movimento, uma coordenação do motor acima do normal? Então, até para isso você vê uma qualidade técnica desse menino chinês. Olha lá. Vamos botar um óleo diesel novo. Já botou o bardal, né? Não se entrega, meu filho. Fala que sim. O menino é muito bom, Guerreiro. Mas vai pôr o bardal do tanque também. Vai pôr. Pode ficar tranquilo. Esse é o fim do dedão nessa LED. Beleza, Guerreiros? Estamos aqui, ó. Ah, e aí o detalhe. Olha lá o emperequetamento. Tem que ter o emperequetamento, né, Guerreiros? Olha, abastecido. Vamos começar... Aí colocou o diesel lá, Guerreiros. Vamos começar a diálogo do câmbio agora. Vamos começar a diálogo do câmbio. Sensacional, né? Guerreiros, antes que comece a diálogo do câmbio, deixa eu mostrar também aqui a da direção. Olha isso, Guerreiros. Olha esse óleo aqui. Olha a cor desse óleo. Olha lá, pingou ali fora dali. Olha só. Segundo a nota que nós temos na oficina grande, famosa, esse óleo foi trocado em novembro, no final de novembro, para o cliente viajar. Eu pergunto, esse tá com cara de estar com três meses de efeito de serviço aqui? Esse óleo assim. E essa sujeira no reservatório aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Sujeira aqui. Tá, de qualquer forma, a gente vai fazer o que a gente vai fazer o protocolo agora, que é fazer uma diálise no, na direção, lavar o resultório, abastecer com o sangue espanhol. Beleza? Você não vê depois a groselha que fica aqui dentro. Show de bola? Vamos deixar o menino chinês trabalhar, aquele que quer agarrar na orelha, esse menino chinês, tá? Impossível. Olha aí, guerreiros. A primeira gorfada do óleo. Eu dei uma gorfada. Eu tava aqui, eu tava ocupado ali, barulho aqui. Falta cantando, olha lá. Preto, né? Show de bola, o menino chinês? Show de bola. Esse aí, esse é o menino mais chinês do mundo, guerreiros. Olha lá, vai abastecer o sangue espanhol ali. Aí é óleo bom, hein? Aí é óleo bom, hein? Segunda gorfada. Eu dei uma gorfada. Eu dei uma gorfada. Vamos lá. E aí, guerreiros, está vendo? Segunda gorfada. Agora vamos fazer o seguinte. Deixa o ministro seguir na diálise aqui do câmbio. E assim que ele terminar, a gente pega a última gorfada aqui para ver que está limpíssimo, trocado 100%. Show de bola? Senhores, vamos agora na última gorfada da diálise. O menino chinês até agora gastou 14 litros para chegar nesse ponto. Aí após isso aqui vai jogar fora, aí vai acertar e vai nivelar. Então eu acredito que afinal uns 17 litros, né? Para fazer a troca, Chima. Olha lá, última gorfada. Sobe! Última gorfada. Esse protocolo é da alegria. Olha lá, guerreiros. Olha lá. Vermelhinho, seu senhor. Deixa eu passar o... Olha lá. Olha só. Ali, olha. Olha a cor que saiu na primeira gorfada no chão. E olha a última gorfada ali, olha. Olha lá, gente. Sensacional, né? Sensacional, olha aí. Então, guerreiros, diálise pronta, certo? A diálise está pronta. E aí é que a partir de agora é que eu reabastecer a última agora para acertar o nível. Vamos lá, guerreiros. Olha lá o reservatório da direção. Olha, guerreiros, eu não quero falar nada de ninguém, mas esse reservatório faz... Está aí desde quando o caminete foi feito, hein? Não poderia estar tão sujo assim como serviu de três meses atrás, certo? Dá uma olhada. Olha lá. Agora sim, vamos tirar fora, lavar, higienizar. Deixar, deixar de molho, lavar o que der aqui. Depois a gente lava com óleo novo. Depois de lavar com água em produtos de limpeza e secar. A gente lava com o próprio fluido da direção hidráulica. Faz um enxave duas, três vezes aqui dentro. Aí coloca, monta aqui e faz uma diálise igual essa do câmbio. Por isso que a troca de óleo da águia gasta cinco litros para fazer. E dos outros lugares gasta dois. Por causa dessa diálise, da lavagem, do reservatório e tudo. Vocês acompanharam, vocês estão acompanhando, vocês sabem. Que aqui, guerreiro, o que acontece? A gente faz um orçamento de cinco litros. Não vai tudo isso. Não vai mesmo. Mas para fazer a limpeza do sistema, vai. No sistema, vai uns dois litros do sistema funcionando mais ou menos. Reta final do protocolo águia. Olha isso aqui, guerreiros. Olha isso. Não, olha que beleza. Netão, está funcionando, Netão. Não acontece nada. Não, gafanhoto. Não acontece nada. Olha lá. Olha lá dentro. Olha lá dentro. Olha a groselha. Sensacional, guerreiros. Nota 10. Este é o protocolo águia. Netão, está funcionando, Netão. Está funcionando. Agora está esquentando. Vamos olhar tudo. Enquanto isso, guerreiros. Vamos olhar a suspensão. Como é que ficou? Vamos ver a suspensão. Netão, trocou o fluido de freio. Trocou o fluido de freio. Olha aqui, usou este aqui. Até é. E agora está fazendo a higienização do ar-condicionado também. Olha lá. Agora não vai dar para ver. Beleza? Ah, mostrou o emperequetamento já, né? Colocamos uma bieleta de homicério, de nome familiar. Que aquela lá estava indecente, né? Olha aqui, guerreiros. Olha só o amortecedor. Galera, deixa eu parar aqui na altura mais baixa. Só um momento. Deixa assim. Vamos olhar tudo. Vamos lá, senhoras e senhores. Olha aqui. As bandejas no lugar. Certo. Retinha. Olha lá. Essa aqui que era aquela bandeja que estava... Olha lá. Olha aqui, guerreiros. Diferença. Estou vendo? Olha o amortecedor agora. Vou baixar para ver melhor. Protocolo águia no câmbio. Tanque lavado. Óleo do diferencial trocado. Fluido de freio trocado. Sapata feito freio traseiro. Sensacional, né? Deixa eu baixar agora. Para mostrar o amortecedor lá. Para vocês verem como é que fica o amortecedor. Vou mostrar para vocês como é que o amortecedor fica ali. Quando está montado corretamente. Entendeu? A posição dele. Vocês vão ver claramente ali. Vai ficar até melhor mais baixo. Para a gente olhar a bandeja quando está certa. Quando está empenado. Vamos lá ver. Vamos lá. Olha só. Olha lá o amortecedor. Está vendo? Retinho, guerreiros. Olha. Retinho. Sem a bucha forçada nem nada. Não meter o grifo ali para a montagem. Está vendo? Olha lá. Olha a cor. Não está torcida. Torcida. Outro 10, né? Ah, outro detalhe. Está vendo essa travinha aqui? Estava sangue. Eles montaram sem essa travinha. A gente colocou essas travinhas aqui, olha. Colocamos essas travinhas. Olha a bandeja corretamente agora aí. É nítida a diferença, né? Olha lá. Essa travinha aqui, olha. Está bastante, hein, guerreiros? Estamos balanceando agora as rodas, certo? No protocolo Águia, que tem que ser. Vocês conhecem. Olha aqui a roda lavada. A roda lavada. Vai balancear. Já fizeram um balanceamento anterior aqui. Zero. Beleza. Olha lá. A roda está até úmida aqui, guerreiros. Lavou para balancear. Estou de bola? Sensacional, guerreiros. E aqui eu vou abrir a porta para vocês. Vamos ver lá o ar-condicionado. Olha lá dentro, guerreiros. Olha lá, máquina. O crede vai sair daqui com outra caminhonete. Vai sair daqui com outra caminhonete. Vocês vão ver. Sensacional. Feito de aço. Foi lavado. Quitado. Vamos colocar daqui a pouco. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí. Opa. Virar para cá. Estava virado errado. Beleza? Vamos. Daqui a pouco a gente termina esse serviço. Reto final. Agora vamos para a baba de águia. Baixar a porta. A baba de águia agora. Estávamos nos preparando para o RTC, guerreiros. Escuta esse barulhinho aqui. Deixa eu ver se consegue escutar. Eu estou ali mostrando um barulhinho ali e você começa a dar pancada aqui. Foi combinado? Não. Acelera apenas um pouquinho. Está com aquele barulhinho aqui. Não dá para ouvir no vídeo, que é aquele barulhinho da polia do treinador. Está assim. Começando a fazer. E aí já ia para o RTC. Mas aí vamos fazer o quê? Vamos trocar essa polia agora logo. Já vamos trocar ela. Vamos lá. Guerreiros, a gente acertou no diagnóstico e errou na peça. Não era da polia do treinador. A polia é a polia da correia externa. Olha só. Vai lá. A correia no visual estava boa. Certo? Aí o que você faz? Você não mexe. Mas o rolamento está ruim. Vai correr nova também. Fala aí. Vai lá. Cura a sua mão aí que eu vou... Vai. Cura a sua mão. Vai. Isso. Deus do céu. Tic, 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 tic. Espero que tenha dado para escutar. Os rolamentos estão ruins. Vamos trocar os rolamentos aqui e a corria. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí, ó. Retomando o raciocínio. Sabadão, na sexta-feira, vai essa estradinha. E no sábado, na sequência, vai essa W4 de São Paulo, Guerrilhos. Olha só. Olha não. Olha a inspeção. O checklist final que o milionário está fazendo, Guerrilhos. Do serviço. E ainda falta o RTC. Acabou de chegar do alinhamento. Falta o RTC. Quando chegar do RTC, aí que vai, é, aí que vai aparecer no, que vamos fazer aquela inspeção final, beleza? Essa parte devia até estar no vídeo dela, né? Então essa parte eu vou até colocar no vídeo dela junto. Colocar no vídeo da caminhonete. Essa tomada aqui é do vídeo da estrada, mas eu vou colocar no vídeo dela pra vocês verem a inspeção que o milionário fez ali do serviço que foi executado. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. 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 Um vídeo como esse não poderia não conter um PRTC, não é mesmo? Descrito nosso de São Paulo. Veio fazer a revisão conosco. Conosco. Ele veio, ele se deslocou 2.200 quilômetros para fazer a revisão. Então dá pra você vir também, hein? Dá pra vir. Não, Netão, eu não tenho tempo, Netão. Dá pra você tirar um tempinho. Dá pra você tirar, sim, uma folga, umas férias, você tem atrasada na empresa. Eu sei que você tem umas férias atrasadas. Eu sei. Não me entre pra mim, não. Eu sei. Eu conheço. Você tem férias pra tirar. É verdade. Então dá pra você vir, sim. Dá pra você vir. Sempre dá. É só você querer. É só você querer. Se tem uma férias aí pra acertar, não tem uma férias? Tem, tem. Resolve um detalhe ali, ó. O eterno relógio digital da Hollywood. Olha que beleza. E aqui, ó. Temos ali, ó. 9h40 da manhã, certo? Olha o detalhe do protocolo Águia. Aqui no Mato Grosso, são exatamente agora, 8h45. Esse 5, você sabe que é o 5 minutos que o meu relógio é adiantado, certo? Eu acertei o relógio e deixei no horário de São Paulo, já. É, meu amigo. Já deixei no horário de São Paulo. Detalhe. Pequeno detalhe faz a grande diferença. E ali a temperatura, Guilherme. Olha lá. Sempre do meio pra trás. Não importa a versão da camionete. Não importa o ano. Não importa. O Iota tem esse padrão. Temperatura do meio pra trás. Do meio pra trás. Do meio pra trás. Show de bola, né? Já estou a mais de 80km do RTC. Deixei o relógio ali acertado na hora do... No horário de São Paulo. E show de bola. Beleza? O fio escudeiro tá aqui, ó. Ele tá sempre aí agarrado na olhinha. Fale bem, escudeiro. Bom dia, pessoal. Aqui é assim, hein? É... É a visão. Águia. Brutal. Completa. Brutal. Protocolo águia, mano. E ainda tem uma paisagem dessa. Os testes. É isso aí, ó. Beleza? Vamos lá, então, senhoras e senhores. Vamos lá, então. Show de bola. Olha aí, guerreiros. Lavoura de milho. Nessa outra fazenda aqui, ó. Tá pulverizando agora. Se plantou agora. Tá vendo, ó. A máquina passando ali. A máquina pulverizando. E o pezinho de milho bem baixinho, tá vendo? Essa aqui é que demorou um pouco mais a plantar. Olha lá, que beleza. Beleza. Ó, magnei, ó. Ó que imensidão, guerreiros. Que imensidão. Que mar verde. É isso aí, guerreiros. E aí, ó. Tá pulverizando. E aí, ó. 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 Olá Guerrilhos, ó, polguinha na tampa aqui, vamos apertar a tampa, polguinha no console para você entrar, olha lá, olha lá, eu coloco lá, olha lá, frouxo aqui, esse é o protocolo Agui, a gente entra na caminhonete e vai sentindo, aí se aproveita e já reperta tudo, ó, dá aquele que confere, beleza? Pega uma L10 lá, vamos apertar aqui o console que é, pega a L10 ali, vou apertar aqui também, tô sentindo aquele parafuso de baixo, ele é um pouquinho frouxo, querida. Ah lá, que beleza, né, vamos ver? Ó, ó, pede esse dor de dentro ali pra nós. É isso, show de bola, Guerrilhos, agora vamos finalizar o serviço, né? Após o protocolo, após o RTC, eu faço, eu sinto a caminhonete aqui e a gente corrige todos os acabamentos, isso aí leva pra gente finalizar agora. Tchau, tchau. 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 Muito bem, guerreiros, estamos fazendo um RTC aqui agora. Aí você fala, então, quem tá dirigindo então, olha quem tá dirigindo, olha só, quem, 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 ele mesmo, ele é de Paulão, Paulão. É isso, saí de São Paulo pra fazer aqui a revisão, padrão Águia, protocolo Águia, tô satisfeito com o resultado aqui, o carro é outro agora. Vazio, silencioso, respondendo bem, né? Glória a Deus, guerreiros. Glória a Deus, né, guerreiros? O grande, o grande, a grande palavra, sem dúvida alguma, não é nem o vídeo, é o cliente sentindo aqui. E como vocês acompanharam o serviço, eu falei, é isso aqui, que eu fui, durante o vídeo eu tava pensando, vai dar uma diferença. O Paulo vai, todo mundo tá na caminhonete. E ficou econômica também. Como é que você sabe, Netão? Porque eu tenho palpite. Olha o Paulo ali, ó. Vocês viram esse clipezinho que eu coloquei agora e antes? Então, eu tinha aquele, aquele acessório lá, uma redinha de carga lá, falei, dá Paulo de brinde ali, ó. Original, só da original Toyota, eu tinha lá, falei, brinde pro Paulo. Netão, você nunca me deu um desse, Netão. Pois é, no dia que você tava aqui, não tinha, Netão do Paulo tinha. Tem mais, Netão. Olha, se tiver, é mais um daquele, hein? A redinha daquela. Show de bola, hein, guerreiros? É, tô satisfeito. Aí, amanhã é sábado, agora depois de amanhã é dia 11, né? Então, esse vídeo aqui vai no sábado de 18. Isso. Eu tava já organizando ele ontem, ele já tava com 21 partes. Nossa, vai ficar um vídeo de uma hora e meia. Mas esse vídeo aqui também foi de hora dos mais loucos, no sábado. Apareceu muito detalhe no carro, né? Apareceu bastante detalhe. A gente decidiu trocar duas bandeiras, que as bandeiras ainda eram, que foi na lida depois, a bandeira nem empenada, era paralela. Ah, é? Já botaram ela assim, porque não foi na estrada que aconteceu? Não, não foi, não foi. Não foi. Aí, eu tava me imaginando se poderia ser aquele almocedor forçando que empenou a bandeja. Não, mas também não foi. Mas, enfim, de qualquer maneira, agora tá tudo certo. É. E aí, o Paulo perguntando aqui, ele perguntou algum dia, alguma dica. Eu falei pra ele, cuidar do pneu e, se possível, adotar o Repsol como lubrificante. Que é sempre bom você adotar um lubrificante, você nunca ficar jogando de marca. Aí, e o combustível também, tá? Ele tá usando esse 10. Então, a partir de agora, eu falei, agora usa sempre esse 10. Tem outro radar ali. O resto daqui, ah, outra dica, de vez em quando, você liga a tração dela. Ah, tá. Você pega uma estadinha de chão, dá uma ligadinha na tração. Até 80, no máximo, né? É, vai um 60. 60, no máximo. É, 60. E, ó, o Paulo aqui, Guerreiros, olha que interessante. Aquele detalhe que faz toda a diferença. A gente tava entrando na camionete, ele movimentou o banco, que é elétrico, né, aquele motorzinho, com ele fora da camionete. Aí, eu olhei assim, ele falou, não é, eu faço isso aqui, ó. Pra não forçar o motor. Tudo bem, que o motor vai aguentar, ele é feito pra isso. Mas é melhor você fazer essa fora e depois dar um ajuste fino, sentado. Falei, rapaz, que ideia boa. Vou até passar aí. Então, a gente vê quando o proprietário, ele é cuidadoso com o carro, Guerreiros. Então, aqui na camionete, ele foi, ele pegou e, ó, fez aquele ajuste mais grosseiro. Colocou ela na posição e depois, sentado, fez o ajuste fino. Pode voltar dali, Paulo. Andamos aqui uns 10 quilômetros. Não, 10 quilômetros, não, dá uns 5. Mas de manhã foi 130... Não, foi 10 mesmo, ó. Tá com 143. Eu cheguei lá na piscina 133. É por aí mesmo, 135. É uns 8 quilômetros andamos agora. Glória a Deus. Ah, tá alegre. Graças a Deus. Obrigado, meu pai. Obrigado. Obrigado, meu pai. Muito bem, Guerreiros. Acabamos de chegar do RTC feito pelo Paulo. E vocês viram a reação dele ali, ó. Tá alegre. Aí a gente aproveitou, né? Colocamos o adesivo aqui atrás. As fichas técnicas. Mas tem que mudar esse adesivo, né? Vou mudar, vou mudar. E o VDA? Também vou mudar também. Mas deu novo agora. Mas leva o que tem. Lembre-se, já falei pra vocês. Esse é o melhor que nós tem. Então o melhor nós faz do que o que a gente tem hoje. Depois nós vamos mudar, eu mando pro Paulo. Os atualizados. E mando pra quem quiser também. Netão, você vai mudar pra mim, Netão? Vou. Se você for o seu carro fazer revisão, eu vou. Não? Beleza, senhoras e senhores? E tá caindo uma chuvona. Gostou? Vai ter esse vídeo aí. Descrito. De São Paulo. Dá pra você vir. Dá pra você vir. Não precisa ficar bom o áudio agora. Mas vou falar que eu tenho que ter novinho que o Paulo tá indo pra casa. Graças a Deus, não tá pra casa não. Jesus, tudo bem. Vamos começar agora o momento mais esperado da semana. Begude, o mecânico, Netão. E olha o encarregado do seu Luiz. E é o perito Mig. Para nós, alegria. Sorriso? Sorriso. Por fim, tem que sorrir, vai. Vai, Ione, boludo. Caralho, vai. Nossa. Grande momento. Grande momento. Papagaios recebe. Vamos começar agora. Mais um pergunte ao mecânico, Netão. E o encarregado. Chô, Luiz. O apresentador Mig estava fazendo tarefa. É agora, querido. Está estudando. Então agora tem obrigações, não é mesmo? Muito bem, senhoras e senhores. Vamos começar. Não é nem coisa, cara. Olha. O pessoal fica falando. Netão, essa passagem estava brabo, Netão. Não, eu não estava brabo, gente. Olha esse... Não. Eu recebo umas mensagens. Eu não sei se é para agradar, entendeu? Ou se é para fazer amizade ou para me dar um golpe. Não dá para saber, vai. Dá uma olhada essa aqui, olha. Um print que ele mandou. Olha só. Esta música me evoca as boas memórias. É um monte de print. E músicas para ouvir. Aí eu me pergunto, ô jovem, o que foi que... O que te levou a pensar que eu estou interessado no seu gosto musical? O que faz você pensar que eu estou preocupado com suas memórias, cara? Por que você acha que eu vou clicar no link e alguém tem boas memórias, cara? Não, não pode. Música é você que gosta, não é o que os outros gostam. Claro, cara. Tirando essa parte pessoal da música, que é um gosto seu. Cara, se eu clicar nesse link e clonar meu celular por algum motivo, vocês inscritos que estão salvos da memória do celular podem receber mensagem minha pedindo dinheiro, alguma coisa do tipo. Vocês podem até acreditar para a segurança de vocês, inscritos, que por acaso tem um contato nosso, eu não posso ficar clicando em link, mas de qualquer maneira eu não sei porque o que foi que eu falei que você acha que eu tenho algum interesse no seu gosto musical? Eu não tenho. Conta, conta. Entendeu? Parabéns, eu não sei nem que música são essas. Complicado, entendeu, pai? É link, vou clicar aqui, o link e se clonar meu celular, fazer um fiseiro. Aí vão receber mensagens, não dá. É como você falou, música é um gosto musical, cada um tem um, é um gosto. Entendeu? Ó, bom. Seguindo aqui, ó, eu dei um conselho para um inscrito nosso, também ele perguntou, eu apaguei o telefone, obviamente, a cidade dele. Ele falou assim, ó, grande netão, saudações, bom dia. Senhor netão, comprei uma Nissan TAC 2019 com 27 mil km, fui buscá-la ontem na loja e no caminho do posto de combustível, percebi que ela não tinha potência. Acelerava e não desenvolvia a velocidade. Parecia que estava em algum modo de segurança. Retornei para a loja e já a levaram para a oficina. Até o momento ainda não tive notícias dela. PS, ficou bastante tempo parada e com pouco combustível no tanque. Aí ele falando assim, vou aguardar e ver o que vai acontecer. Porém, gostei de agendar uma revisão pós-compra com você aí na Águia. Aí eu falei assim, ó, bom dia, eu devolveria a caminhonete. Aí ele pegou e falou mais nada, eu acho que ele não gostou da minha resposta. Gente, se você acaba de comprar um veículo semi-novo, com 27 mil km rodados, e agora ele não tem potência, devolva. Não pague para você, você vai se incomodar eternamente com essa caminhonete. Talvez com essa baixa quilometragem em 2019, já cheguei por isso que ela está com baixa quilometragem. Porque o dono anterior passou raiva, porque passou muito tempo em concessionária, porque ninguém achou de defeito. Eu devolveria, falei para ele, ele não falou mais nada. Mas fica a dica, gente, não compre carro com defeito. Se você comprou o veículo, eu não sei exatamente se carro funciona como um objeto de consumo. Que você tem 7 dias para devolver. Não sei se funciona. Mas eu acredito que vício oculto aqui com essa caminhonete, você vai lá e devolve. E claro, no test drive você tem que checar essas coisas, de potência e tudo. Por isso que comprar carro a distância, você tem que saber o que está fazendo. Eu mandei para ele, eu devolveria a caminhonete. Então, se comprou, se você está indo para o posto com essa caminhonete, tem problema, devolve. Parece aqueles carros da Ford, que é o motor da Ford, o carro lá nos Estados Unidos, o carro, o pessoal, se da concessionária, o carro estourava o motor com 5 quilômetros. Estourava o cabeçote com 5 quilômetros, 5 quilômetros. Saía, não chegava em casa para mostrar para a família. Não, Neto, não acredito. Acredite se quiser. Aconteceu isso. Beleza? Vamos começar agora com as perguntas, comentários da semana. O Andrei Missassi é o comentário em destaque de hoje, Guilhos. Ele falou uma coisa de bastante sabedoria aqui. E eu vou falar para vocês. O Andrei Missassi, ele é filho do Armando Missassi, que é o cliente número 3. Lembra os serviços dele aqui? Ele sempre faz serviço conosco aí. Então, o cliente número 3, beleza? Ele falou assim. Parabéns pela excelência do serviço prestado. Sabemos da atual disponibilidade financeira de cada um. E devemos respeitar para que possamos honrar com compromisso. Mesmo não tendo feito 100%, você entregou o máximo e a superioridade que a Agro Mecânico 4x4 oferece. Ótimo vídeo e perfeito trabalho. Com honestidade, tirando todas as dúvidas. Tanto do cliente e também dos telespectadores. Creio que venha ser o super contente da oficina. E nós mais ainda pelo capricho e determinação de cada ninja da mecânica. Grande abraço, Netão. Vem pô, eu sou um ninja, velho. O Andrei, beleza, meu amigo? Show de bola, cara. Obrigado. Um abraço para você, para a família. A gente se conhece no mínimo há 20 anos, né? 21 anos de oficina, 21 anos o pai dele traz carros que vem e faz serviço. É o pai, é o irmão, é ele. Todo mundo faz serviço aqui, graças a Deus. E ele falou isso aí. E eu, realmente, naquele serviço da Ralux 500, 29, não fez o serviço na totalidade. Mas, fez o que deu, a gente fez o que deu. O cliente foi embora, afinal, o dono até agora não reclamou, acho que ficou muito bom. Até, mas o bico não estava ruim. O bico não estava dentro dos parâmetros. Eu não sei se ficou bom, mas tem que a gente trocou quando chegou lá. Ele falou que chegava lá, iria trocar, enfim. Não sei o que aconteceu. Beleza, Guilherme? O Cabreira, onde comprar bonés, camisetas e adesivos BDA 4x4? Cabreira? Por enquanto, está nesse celular que você está vendo na tela aí, 669-9203-6265. É pelo seu WhatsApp aí que você compra. Estamos desenvolvendo alguns anúncios no Mercado Livre. Hoje, estamos sem boné, mas já está sendo feito. O pai vai estar usando um aqui. A gente atualizou o novo boné. E camiseta é sobre medida, beleza? Sobre, você pede e te manda fazer para você. Tranquilo? Mas, qualquer compra é nesse telefone aí. Diego Santos. É, fala sobre esse motor 2.7 Flex. É confiável? É bom? Quais os principais problemas? Nos ajuda aí a abraçar. O 2.7 da Hilux Flex, Guilherme. Excelente motor, cara. Excelente. Ele é como, digamos que seja a evolução daquele motor 22RE. 22FE. Acabei de esquecer a nomenclatura. O motor que a Toyota lançou nos Estados Unidos e ficou lendário, certo? É o 22... Vamos pesquisar? Engine, Toyota, 22... 22RE. É isso aí. Olha lá. Uma série de motores, produção e tal. Beleza? Esse motor 22RE da Toyota chegou... Foi com ele que a Toyota fez a Fórmula lá nos Estados Unidos. Certo? Então, esse motor faz uma evolução dele. Certo? Aí, é confiável? Sim, é bom. Ser confiável é bom. Beleza? Não tem como ser bom, não ser confiável. Ou melhor, tem potência e não tem confiabilidade. Não, esse motor tem as duas coisas. Ele, inclusive, é um pouco manco, né? É um pouco manco. Então, por causa do tamanho da caminhonete. Mas ele vai bem, que eu já tive uma dessas e ele desenvolve bem. Beleza? E os principais problemas... O principal problema que eu encontro é aquela mangueira de arrefecimento, que as originais vêm de plástico e quebram. E algumas caminhonetes tiveram problema de superaquecimento por causa daquela mangueira. A gente joga água fora, dá problema. Joga água fora, dá problema. Beleza? Então, o seguinte. Esse é o principal problema que eu reconheço dela. Outro problema é o óleo que usaram. O óleo do motor. Tem que ser óleo específico, gente. Semana que vem, isso. Semana que vem, vai ter um vídeo de S10 Flex fazendo revisão aqui. E eu, no final do vídeo, eu faço, eu mostro um review do óleo. Mostra o que os técnicos do óleo a gente usa. Que você tem que usar. Sempre usa um óleo a mais. Por quê? S10 Flex tem corrente de comando. Não é corredentado. Tem corrente de comando com o tempo, ela pode fazer barulho. Entendeu? Começa a ver barulho a corrente de comando. Então, é bem complicado isso aí. Então, você tem que ter cuidado. Então, o óleo, gente. Olha essas correias banhadas a óleo. Estão vindo em alguns motores aí. Tem que ter óleo específico. Então, o óleo do motor tem que ser o específico. E, inclusive, o óleo que a gente usa, ele é superior no vídeo dessa Hilux Flex. Que vai ser no... Na segunda-feira. Segunda-feira, o vídeo de segunda-feira você assiste. Pra gente ter mais detalhes de um Hilux Flex aqui, mostrando a visão. Pra você ver o quanto é boa e do óleo que a gente usa. Pra mim, é basicamente isso aí, tá? Cuidado com o óleo do motor por causa da corrente. E essa mangueira do tubo de água ali. Cuidado. Se for de plástico, você tem que trocar a contramedida. Já vem metálica de fábrica, já original. E tem vídeo, eu mostrando ela. Você já tem vídeo mostrando ela. E... E... E o número da peça original. Aí o Regis Santos fez a mesma pergunta, né? Então, os motores friais da Hilux dá muita manutenção. Poderiam informar o índice de uma revisão? Considerando o vídeo com 650 mil quilômetros. Como a Motor Flex, junto a isso que eu falei com o Diego. Junto agora, Regis Santos, mais do que? Você, velas, tem que trocar. Fazer uma limpeza de tanque, trocar aquele reparo interno do tanque que foi feito nessa caminhonete. Do vídeo. De segunda-feira. Beleza, Regis Santos? Segunda-feira vai ter um vídeo de Hilux Flex. Limpeza de tanque nela. Vela. Limpeza de bico. Cuidado de carro com uma vida gasolina. E o óleo do motor específico. Aqui no Mato Grosso, como é um lugar muito quente, clima tropical, você tem que colocar o óleo 530. Ela usa desde o 020 ao 530. 020, 020, 020, 020, 020, 020, 020, 020, 020, 020. 5w30. Então, tem que ser o 5w30 aqui no Brasil. Beleza? E isso eu descobri no aplicativo iDrive. Você vai no Play Store e baixa ele. E no domingo eu mostro com detalhes a revisão de Hilux Flex e o aplicativo e tudo. Beleza? Parabéns, Netão. Tem uma Ranger 2.2 diesel automática em 2017. Ela vem apagando em movimento quando está com o motor frio. Aí ligo, ela funciona e não apaga mais. Me falaram que pode ser o sensor da flauta. Você pode me ajudar? Sou de Campos de Odão, São Paulo. Se estivesse nas pernas, já sei o seguinte. A graça disso desde já. José Carlos. Olha, eu nunca peguei caminhonete com esse problema aí. Até porque você sabe, né? Que Ranger, ela não é um nosso carro-chefe aqui. Mas eu peço umas notícias pra você. Não pra você. Ou informações. Não muito boas. Um cliente nosso devolveu uma em juízo porque a Ford não deu conta de solucionar esse problema. Não deu conta. Ele entrou na justiça e ganhou. E a Ford recomprou dele pra botar grafito pra ele. Isso tem um ano mais ou menos. Eu até falei nesse caso aqui, né? Um ano, um ano e pouco. Tem uma outra caminhonete igual a sua. Eu não lembro se é 2.2 ou 3.2. Que deu o mesmo problema. Ficou seis meses, oito meses esperando ali em oficina, oficina. Por fim ficou três, quatro meses na concessionária. E a caminhonete hoje nem funciona mais. E assim várias caminhonetes e range com esse defeito aí. Eu desconheço a solução. E se eu fosse você, eu ia na concessionária ver se tinha alguma garantia, algum regal, alguma coisa. Beleza? Ou no cara que tem a experiência com range. Beleza? Mas é por essas e outras que eu falo certas caminhonetes que eu não indico. Beleza? Eu fiz uma enquete essa semana perguntando dos vídeos. Aí o Gil José respondeu. O apego de o Joséba. Ele é o monumento do engajamento desse canal. Ele é agarrado na orelha. Ele, enfim. Aí ele falou assim, ó. Os vídeos mais longos são mais educativos e divertidos. Beleza? Então o vídeo tem que ser mais longo, né pai? É bom, sim. Porque tem um pouco que é... O pai, você acredita que o cara fica vendo um vídeozinho de TikTok de 30 segundos? Fica duas horas vendo bobagem de 30 segundos e não assiste um vídeo de 30, 40 minutos com a informação. Isso é o ser humano. O graças a Deus, por todas essas coisas. É o ser humano em geral, gente. E faz essa conta. Às vezes você passa muito mais de um TikTok ou em qualquer outro lugar desses vídeos curtos que são armadilhas para te prender a atenção. Que você quer sempre ver o próximo E você não fica 30 minutos, 40 minutos Vendo um vídeo informativo, educativo Como disse o Gil Joséba O nosso Juliano Rosa, beleza? Então, gente E o nosso padrão aqui, gente É seriado, é vídeo de 30, 40 minutos Não tem outro jeito Não tem como fazer um vídeo de mecânica Menos que isso Entendeu? A não ser como um short que você vê que faz 30 segundos Mostrando uma coisinha ali Superficialmente Tem gente que num short Quer que eu falo quilometragem Anda, cabanete, marca do pneu Que olha o zoo Olha a temperatura atmosférica, a pressão do Nossa, gente, é impressionante, ser humano No vídeo de 59 segundos Olha que pergunta interessante O perfil Maria Vitória Mas foi o Luiz que falou O Luiz, pai, o Luiz E meu pai vai dar uma dica aqui pra ele sobre isso Netão, boa tarde Me chamo Luiz e tenho a Toro 2020 A diesel Roda muito pouco Costumo deixar ela guardada com o tanque baixo E quando vou usar Só abasteço com a quantidade para a quilometragem que vou rodar Exemplo Vou rodar 300 quilômetros Abasteço 30 litros de S10 Você acha melhor deixar com o tanque baixo Ou cheio Quando você na garagem sem uso? Da ordem que, Netão? Cheguei pelo canal do Nenis Sou de Angus e Rio de Janeiro Abraço, Netão E para o supervisor E para o ferido do Nenis Quem é o supervisor? Então um abraço para você Um abraço para o Luiz aí, seu jararco Um abraço, Luiz Satisfação Ô pai Você que teve caminhão muito tempo Quando você deixar o caminhão parado por algum motivo Ou uma manutenção Ou uma outra coisa O melhor é deixar o tanque combustível baixo Ou cheio O que você prefere? Qual que você indica para ele? Hoje em dia tem esses veículos eletrônicos O tanque de plástico Enfim O tanque de plástico da Toro, né? Vai lá O tanque tem que ficar cheio Não se deixa o tanque baixo Porque mesmo com a temperatura do ar A temperatura ambiente O tanque sua Depende do que ele voa E cai a água Da lateral do tanque E vai direto para a bomba Quando ela chega lá embarcando Com o óleo Na primeira puxada vai para a bomba Então o tanque você guarda cheio Não larga tanque vazio Nem meio, nem nada Porque a água Não tem essa conversa, é feito Muito bom Supervisor aqui, ó Ô Luiz Luizão, o seguinte É verdade Tudo verdade O que acontece O óleo de óleo de óleo de óleo de óleo de óleo de óleo Ele suava Os tanques de óleo E criava ferrugem em cima E a ferrugem caia e tampava a bomba Hoje como são tanques de plástico Não vai enferrujar mais Mas o suor vai produzir Então vai produzir O suor vai pingar no tanque E a água tem mais densidade que óleo Ela fica lá no fundo Quando puxar na primeira partida Puxa a água primeiro E onde a água puxa Ela é como um esmeril Ela vai riscando tudo Portanto Usa o tanque cheio Com o aditivo Já que fica parado muito tempo Coloca o aditivo no combustível Coloca o aditivo Esse aqui, ó O Bax 3 com esse Ele é antibactericida Ou melhor, antibactericida não Ele é antibactericida Que é um termo contraditório em si mesmo Ele é bactericida Então ele vai proporcionar a produção do seu tanque Então qual que é a dica do Netão Que do seu Luiz Bota o teu tanque cheio Faça a viagem que você quer fazer Na volta você abastece e corta o carro Beleza? E aí Moto desse aqui Você pode botar meio desse aqui por tanque Tranquilo? Tá, pode falar E nada De você encher o tanque Ou abaixer Ah, eu só vou ali Vou pôr 10 litros, 5 litros O tanque é cheio Chegou de viagem Não tem esse negócio de ser doido Vai passando pra ir pra casa descansar Não sei de que você trabalha O tanque é cheio Dorme cheio Dorme com o tanque Ele vê esses problemas E aí a produção espontânea do diesel De borras e deveduras Você corrige com um produto como esse aqui Beleza? Tanto cheio Matheus Araiva Olá Netão Almeja com o programa Hilux CR-V 2011-11 Automática 200 mil km Carro impecável Estou adorando cada dia que passo com ela Estou com a dúvida Quando eu passo em pequenos buracos Está fazendo e emitindo barulhos Que não são agidos Na parte frontal dela E quando estresse o volante Faz um estalo forte Ou quando eu freio Quando com ela estressada O que você pode dizer? Por mim eu levarei minha picape na sua piscina Mas sou de Garanho e Pernambuco Somente 2.260 km de distância de Mato Grosso Forte abraço Parabéns pelo canal E seu trabalho E de toda a sua equipe Sucesso Matheus Matheus Olha o Paulo Olha o Paulo aí O Paulo veio de São Paulo Andou também 2.200 km também Cara Dá pra mim Eu sei que essa distância que você viu pelo Cogomap Isso foi pelo Xingu aqui Eu acho que está na estrada de chão Acho que é 700 km de chão Você sabe? Garanho isso É, Garanho isso Garanho, São Paulo São Paulo, Mato Grosso Vai dar quantos km? E Garanho isso na São Paulo dá quanto? Daqui em São Paulo dá 2.200 2? É, daqui em São Paulo dá 2.200 Ah, então lá Isso é descontado daqui em São Paulo Então, São Paulo a Garanho isso dá quanto? Você lembra de cabeça? Não, São Paulo A Recife, Pernambuco Ah, já dá 2.000... 2.500 km por aí Aí é menos É uns 2.000 km Não vai dar menos de 2.000 km Não, aqui Se ele vir pelo Xingu Aqui não Aqui em São Paulo Aqui não Eu me pensei errado Não é aqui Então, ele tem que somar A distância de... Vamos falar do estado Ele tem que somar a distância de Pernambuco A São Paulo São Paulo, Mato Grosso É Aí vai dar o quê? 2.000 e pouco Mas 2.000 e pouco Dá quase 4.500 Vindo pela Belém Brasília Aqui Belém Eu acredito Belém Brasília Não sei se é Belém Brasília Belém Brasília Se você vir pelo Xingu Como o Cogo mandou Tem estado de chão Mas dá 2.200 km Dá pra vir, Matheus Dá pra vir Depende da distância, pai Dá pra vir Dá pra vir Dá pra vir O Paulo vem, olha aí Gente, vamos falar a verdade Foi top, né? Você viu que revisão top? Você viu que mídia top? Sensacional Que irresponsabilidade Gente, que irresponsabilidade Vocês não fazem ideia De quão responsável eu fico Entendeu? Olha Enquanto o cliente não chega na casa dele Eu não durmo direito Só pensando Esse aqui está falando de São Paulo Muito bem Então, Matheus Cara, agora falando Não, continuando falando do Paulo Então, gente, vocês viram aí Pessoal, quem quiser vir fazer Vem aqui Vem conhecer o Mato Grosso Conhecer a gastronomia Conhecer o estado Tem o Pantanal O Pantanal é um conquistante Vai dar pra ir Tem nobres As suas cachoeiras Velhíssimas No meio do caminho Tem bonito No Mato Grosso do Sul Eu não sei a distância Que você tem que andar Pra chegar lá Mas venha conhecer Esse lado do Brasil aqui Se você não conhece E faz uma revisão conosco Beleza? Então, em Pernambuco Pernambuco é melhor Do Brasil Do Brasil Isso, que eu falei De Belém Pega Belém em Brasília Esquece Belém em Brasília A Belém de Brasília Vai pra outro mundo Você chega no Brasil E pega E vem pra cá Sai em Goiás De Mineiro Então, pega a estrada Que você sai De Pernambuco Pra Brasília E Brasília Pra cá Mas dá 3 mil E lá vai varada De quilômetro 4 mil quilômetro Negocinho Mas sim Pelo Xingu Que tem estado de chão Dá pra vir Tem balsa Tem tudo Pelo Xingu Vem é uma aventura Beleza? Agora falando Do defenda a sua caminhonete Você viu o vídeo Dessa semana Dos parafusos de cambalho solto Da Reluque Desgaste pneu Esse vídeo aqui Naquele vídeo Manda repetir Aqueles parafusos Deve ser o problema Na sua Você ali aperta E vê se par barulho Parou barulho Parou barulho Vai na concessionária Com o parafuso novo Manda colocar Beleza? Paulo Ricardo Minha Railux Apareceu a mensagem De acúmulo de água No filtro de combustível Daí fez a denagem Agora Apareceu outra mensagem Dizendo que É pra trocar o filtro de combustível O que eu faço então? Railux SR 2022 Com 12 mil km Fiz decisão de 10 mil Há dois meses Paulo Ricardo Urgentemente Volte na concessionária Que o meu nome Tá na garantia Manda trocar o filtro de combustível Os dois Certo? Tanto o refio Como o pressurizado Não Natal Os dois E Tira o tanque fora Deve ter água no tanque Você pode ter abastecido Em algum posto Que não fique com o diesel contaminado Beleza? Manda checar o tanque Tira os filtros E vê se não tem muita água Se acumula água Com tanta rapidez Pode ser que o seu diesel O seu tanque Está contaminado com água Aí é um perigo Olha Perigo com a bomba e bico Ainda mais Que já está na garantia ainda E olha Vou falar para você Se você chegar na concessionária Com água no tanque E tem problema Com a bomba e bico Não tem garantia Porque não é mau uso Garantia é defesa de fabricação Gente A troca pode até dar Uma garantia por contesia Mas é difícil Então leva lá para trocar Antes que tenha problema Beleza? E limpar o tanque Limpa o tanque Ou É só um mal contato no filtro Não Neto Está tudo limpo Tenho certeza Então é só um mal contato No sensor do filtro Aí sim é garantia Beleza? Mas vai lá checar Roberto Sãoito Netão Colocando esse kit De altura na dianteira O carro perde um pouco De conforto? Né? Não Rodrigo Marcel O povo pensa que Amorcedor é eterno Gastam 5 mil de som Mil de cristalização Entre setas Esquecem de freio amorcedor Rodrigo Marcel Palmas Palmas Gente Teve um aqui Que aquele foi Coisa ridícula Um bombadinho Nada contra Quem faz academia O que seu O nosso inscrito Que sinopse Tá na academia O incrível Hulk Não é isso que eu tô falando Gente Nós tô falando De quem faz academia Tô falando do gasto Desnecessário Entendeu? Do gasto desnecessário Teve um cara aqui Que trouxe um caminhonete Toda bagunçada Toda bagunçada Toda bagunçada Aí ele Todo Bonecão assim Sabe aqueles bonecão assim Depilado Que demais Todo bonecão Eu falei E aí a parecida tá foda hein Pois é cara Gastei 22 mil Ficar com esse shape Aqui Ficar com esse shape Ele gastou 22 mil Ficar no shape Eu falei Aqui tem que mexer Em isso Aqui Não 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 mexe não Faz só Troca só A capinha ali A caminhonete Queria um pedaço Ele queria trocar só a capinha Falei Não dá pra fazer não Que não queria fazer uma revisão Mas gastou 25 mil no shape E quantos aqui Gasta Não sei quanto Num som E não gastou Uma revisão decente Impressionante O som da garbosa Guerreiros É o mesmo som Que eu comprei ela O mesmo Nem alto-falante Eu toquei Acho que eu tocar alto-falante Agora quebrou a telinha Eu vou tocar alto-falante novo Só isso Mas o som É o que eu comprei Tá até hoje O som ambiente Cara Pra me ouvir O cara gasta Não sei quanto Num som É Cristalização Não Gente Cristalização Também é bom No veículo Tal Mas isso é Aparência A máquina Tem que estar tão boa Quanto essa outra parte Beleza Parabéns O Ivanceu Verdade Concordo Com você E já tive muita experiência Aqui De pessoas Que gastam Absurdos Com o Narquilo Na caminhonete Esse dia O cara gastou Mil e oitocentos Num difusor Não Três e quinhentos Num difusor Não sei da onde E não queria gastar Mil e duzentos No freio Falei Ah velho Vá Vá Procurar Não Você tá louco Ele ficou sem graça Que eu vou fazer Rony Clay Aguiar Hashtag Netão Qual o melhor kit De amortecedor Incluindo molas Para o SW4 93 Obrigado Rony Clay Eu aconselho Caiaba Caiaba Eu falar pra vocês Depois que eu comecei Acabou Os problemas Que a gente tinha Com amortecedor Com garantia Com tudo Beleza Acabou Os problemas Claro Existe a montagem Como você viu No vídeo de hoje Você viu A Zé Bice Que fizeram Aquele amortecedor Gente Eu falei pra vocês Eu vou falar novamente Eu vou Não vou falar De outras oficinas De serviço De ninguém A não ser Quando seja Um serviço Como é Que vocês viram Buxa empenada Bandeja empenada Amortecedor mal montado Aí não tem jeito Que aí não foi Um lapso Não foi um incidente Não foi aquela coisa Que ninguém ia ter feito E errou Isso acontece Com todo mundo Mas ali É deliberadamente Uma vontade De montar A prova É aquela Torcida na arte Ali pra encaixar O amortecedor Isso é um absurdo Então Tirando isso Gente Aí o amortecedor Estragou na montagem O pessoal da Caiaba Estava hoje aqui Conversamos com ele Certinho Entenderam E aí Vamos ter Eu vou ser Estamos negociando Eu vou ser Um posto Da Caiaba Aqui Pra dar garantia Pra dar suporte Pra ajudar Num cliente de Caiaba Enfim Calma Vai ser Águia autorizada Caiaba Estamos chegando lá Então Coloca os quatro Amorcedores Caiaba E uma Na dianteira Não tem mola É barra de torção Portanto Dificilmente Estará com problema Na traseira Uma dica do netão Não sei Se da sua camionete Terá Mas coloque Mola Da SW4 Blindada Na traseira Pronto Vai ficar Chique show E como vocês Já viram Naquelas camionetes Escrito nosso Aquele estirante Traseiro Vê se a sua Não está com problema Naquela folga Também Aí tem que trocar Beleza Então Essa aí Receita do sucesso É o estado Quatro Quatro Amorcedores Caiaba E as molas Traseiras Traseiras das blindadas Romenig Cavalcante Troca de óleo De câmbio automático Ralex 21 Troca com Quantos km? Romenig Não a Ralex 21 Qualquer camionete 70 Primeira troca No máximo 80 mil A partir daí 50 em 50 mil Se você fizer a conta Do valor da troca De óleo de câmbio Dividir por quilômetros Você vai chegar Na conta Que é mais barato Que óleo do motor Faça a conta 50 aí O óleo de câmbio É para 50 mil Vê quanto você gasta Na troca de motor A cada 10 mil E faz vezes 50 E divide Faz uma conta É uma equação simples Né pai 50 mil vezes o valor Da troca de câmbio 10 mil vezes o valor Da troca de motor Você vai chegar Num X de quilômetros rodados Você vai ver Que a troca de óleo de câmbio É mais barata Que a troca de óleo de motor Por incrível que pareça O próximo vídeo Da Ralex Incrivelmente Vermelha Vai ser com ela E uma Ralex 20 Uma Challenge É 20 É 19, 20 Eu não lembro Fazendo a troca de óleo Com 70 mil Vê lá como é que está O óleo com 70 mil Para você Para você escolher O netão A primeira está Com 70 mil 69 Vocês vão ver Como é que está O óleo de câmbio Dela Beleza Em breve Acho que semana que vem Acho que semana que vem Eu vou ver Qual que vai ser A programação Dos vídeos Mas vai ser Essa da Flex Na segunda-feira Que eu avisei Acho que na quarta Vai ser Do um bico De Raylux E na sexta Da Raylux Incrivelmente Vermelha Beleza Que viram ontem O vídeo da estradinha Homenagem Que gostaram Sou de bola Né Você viu O ar Como é que ficou Freezer Fazenda Salles Já trabalhei assim Como mecânico Com o passar do tempo Eu percebi Que não valeu a pena As pessoas Não reconhecem Seu trabalho Financeiramente Hoje eu só faço Essencial E eles Olha esse O depoimento Aqui do Fazendo Da Fazenda Salles Eu não sei Se é mecânico Mas olha o que ele falou Teve um momento Na vida Que eu passei Por isso Nessa incerteza Eu falei Poxa Eu trabalho Com tanta dedicação Com tanto profissionalismo Poxa Informação Vigienizando Indo além Limpando tudo Pintando Limpando parafuso Gasta-se tempo Gasta-se energia Elétrica Energia Vital Gasta-se Insumos Para fazer o serviço Produtos de limpeza Estopa Sprays Descarbonizantes E o cara Chega aqui E fala Que ali nos é 10 a menos Ou a mais Poxa O Salles Ele resolveu Abrir mão Disso Eu Resolvi Botar um canal No YouTube Para mostrar O nosso serviço Pronto Entendeu Eu fiz um curso De marketing Uma vez Quando eu estava Nessa Pensando sobre isso Eu fiz um curso De marketing Falei Se a gente é assim E ninguém está valorizando O que acontece Um curso de marketing Uma frase do curso Mudou Já valeu o curso inteiro Ele falou assim Adianta você estar lá Fazendo aquele serviço Lá Que você usa os melhores Materiais Que você faz aquele nó Ele deu vários exemplos Ele deu costureira Você vai daquele nozinho No final da linha Que a sua máquina Passa assim Você coloca um reforço E você presta o serviço Mas ninguém está vendo Para valorizar Para ter o valor Diferenciado Faz um vídeo E coloca na internet Um vídeo Que você colocar É um soldadito Dependendo da internet Do ataque das pessoas Que não valorizam Pronto O cara falou isso Eu falei Cara A gente trabalha aqui De uma maneira Que ninguém vê Quando o cliente está aqui Tem muitos clientes Que falam assim Gente eu nunca vi Isso na minha vida Quantos clientes falam assim Eu nunca vi ninguém Lavando o freio prazer Igual vocês Nunca vi E aí eu falei Tem que pôr na internet Aí pessoas como o Paulo Como vocês Que estão me ouvindo Vindo aqui Viajam dois mil quilômetros Mais de dois mil quilômetros Para fazer revisão Eu vou falar Os outros inscritos Que vieram também De distância De testes superiores Para mim não esquecer De ninguém Vou falando do Paulo Porque eles estão falando Do vídeo dele Beleza Então gente Segue o exemplo Tira os dias de folga E vem fazer a revisão Conosco Beleza E vocês viram O que a gente entregou Para o Paulo Vocês viram A satisfação No final Tudo Com nota 10 De maneira Ficou boa pai Você vai tentar comigo Você vai ler Wesley Anthony Então faz uma live Com o Cleber Da KK Um dia Estava fazendo Uma live Ele apareceu E me convidou Falei Vamos fazer Mas aí Depois Não foi Mais pra frente Eu vou chamar Ele Eu topo Eu igual falei pra vocês Eu tô precisando Fazer uns lives Temática Um convidado Vamos fazer Vamos agarrar Na orelha Show de bola Sensacional Então se você conhece Ele Wesley Fala melhor Então falou lá No vídeo Sabadão Vamos fazer Vamos agarrar na orelha Marcar na terça-feira Vamos trocar ideia Sobre o que eu vi lá Inclusive Ele tem uma Hilux Eu fui acompanhar O canal dele Ele tem uma Hilux Ele tem um projetinho Do Hilux Ele põe os produtos Faz um teste Tem kit altura Mostradores Tem várias coisas Nisso Vamos fazer Bora agarrar na orelha Beleza guerreiros E este foi o último Pergunta do dia Dessa maneira Encerramos mais O pergunte americano Então Muito bem Então gente Vocês viram aí Isso nos dá Uma responsabilidade Responsabilidade gigantesca Quando vocês trazem Vocês trazem Os carros até aqui Nos franqueiam Esse prestígio Entendeu Não é para qualquer um Certo É muito grande E a gente está aqui Para tentar servir E entregar o melhor Para vocês Show de bola Guerreiros Muito obrigado mesmo Família Muito obrigado mesmo Nós somos uma grande família Aqui nesse canal Certo Nós somos o canal Mais familiar do Youtube Não tem outro De caminhonete De manução de caminhonete Já é uma Da minha opinião Maior Do Brasil Pelo menos Existem canais De apresentação De caminhonete De uso de caminhonete De reviu Certo Mas de mecânica De caminhonete Olha O BDA Mas é o maior É o maior Do Brasil É o maior 125 mil inscritos Dois milhão e oitocentos mil Vios mensais Guerreiros Estamos batendo Já estamos chegando A três milhão de vios Mensais Já chegamos A cinco mil Teve Teve pico De cinco milhão De vios Então Damos na média De dois mil Dois milhão e meio Mensais Então Guerreiros Estamos aí Beleza Então Final do mês Que vem Voltar na Automec Voltar no site No stand De apoio da Caiaaba Já me falaram Que vão estar lá Vamos trocar mais ideia Vamos alinhar isso aí Então Eu cheguei um ponto De apoio da Caiaaba Aqui no Mato Grosso Beleza Guerreiros Da parte técnica De vendas Não Vendas também Vendo o amortecedor Aqui Mas tem a destruidora Mas enfim Vai ter toda essa logística Que vocês vão precisar Aqui comigo Que nem o Paulo Ele colocou lá em São Paulo Amortecedor E Estava com barulho O suspensão Chegamos aqui Amortecedor Estava Com a arte penada Como vocês viram Mas ali não era garantia É Problema de montagem Então Se por acaso Alguém Que instala Esse amortecedor Caiaaba Em outro lugar Chega aqui Entre em contato Com o revendedor Vou mandar vir aqui Na oficina Eu vou levantar A camionete Vou olhar E vou dar o diagnóstico E a garantia não é Se é garantia Eu formo a fábrica E faz o procedimento Não é garantia Eu formo o cliente E conserto aqui Da maior maneira possível Beleza Guerreiros Show de bola Boa notícia Sensacional Senhoras e senhores Então é isso aí E assim Nós encerramos mais um vídeo De sabadão Com as perguntas Então Amanhã Vai ter o corte Amanhã Não Amanhã não sei Como vai ter Se tiver algum corte Amanhã Você tem serviço Beleza Então na segunda-feira No vídeo de Hilux Flex E na semana Acho que vai ser Na quarta No vídeo de Bico de Hilux E na sexta Hilux Inclusivemente Vermelho Pense a visão hoje Show de bola Águia Vamos encerrar Vai lá Águia Repete Águia auto mecânica 4x4 Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por você Respeito por sua caminhonete Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Me abraço Sou Assim Adipa Adipa